E aí, futuros gordo! Beleza? Eu sou o Beto Cafetas, você está no Deixa de Ser Gordo e esse é mais um Tudo Emagrece. Eu já vou falar pra vocês sobre o MMA. O MMA é uma arte bem conhecida aí da televisão, Anderson Silva se popularizou. E o que é o MMA? É um mix aí de várias artes marciais. Dentro da aula você faz a prática de várias técnicas de várias artes marciais diferentes. Bom, dentro de uma aula de MMA é possível perder até 1.200 calorias. E você vai trabalhar com todos os grupos musculares, o que torna essa atividade física muito interessante pra você que está buscando o processo de emagrecimento. Então é isso, dá uma pesquisada, vê se você se enquadra, vê se você está em condições. E por que não fazer do MMA aí o start do seu processo de emagrecimento, uma ferramenta que vai te ajudar e muito no seu processo de emagrecimento. Procura, vê academia e se estiver apto, bora deixar de ser gordo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei, clica aqui embaixo no Deixa de Segordo e acompanha o meu processo de emagrecimento, onde eu já perdi mais de 50 quilos. Quer saber um pouco da minha rotina, o que eu faço? Me acompanha nas redes sociais, tem o Instagram, tem o Twitter e tem o Facebook. Quer participar do meu grupo de WhatsApp? Vai lá no facebook.com.br Deixa de ser gordo, curte a página e me manda uma mensagem com seu número e DDD que assim que possível eu te adiciono no grupo. MMA Emagrece sim, pode ser uma ferramenta que vai te ajudar e muito no seu processo de emagrecimento. Até o próximo Tudo Emagrece e Deixa de Ser Gordo. É nóis, um abraço!